Esse prantinho hoje está completando sete meses, com oito meses começa a primeira colheta dele. Aqui é uma terra que produz muito mamão, mas o problema aqui é a água que é pouca. Todos nós vestidos aqui no sertão de Pernambuco tem vontade de fazer prantinho, mas acontece que as águas são poucas. Ninguém nunca tem possibilidade de fazer prantinho porque sem água não produz nada. Tem muita gente que acha que carro pipa na época da seca resolve coisas, mas eu acho que o certo mesmo é fazer barragem grande para acumular água e fazer prantinho. Só que as barragens hoje que o governo faz é só para consumir as cidades. Mas para prantinho ninguém pode fazer prantinho porque muita gente fala que é tóxico por causa do veneno, mas um prantinho como esse aqui fica quase orgânico. Um prantinho desse aqui ninguém usa quase veneno. É um prantinho que é a própria terra, é quem produz. Aí se depende muito da pessoa saber trabalhar. Agora a gente que nunca, nunca, a gente não tem, como se diz, formado, não é formado em agrônomo, para tirar uma fruta dessa tem muitos agrônomos que se batem talvez, e para tirar uma safra assim como esse mamão, eu acho que pelo estudo dele ele pode até colher uma safra boa, mas acho que com a experiência vai valer muita coisa. Quer falar alguma coisa?